Mauro, existem outras maneiras de melhorar a afinação? Então, a afinação está completamente ligada à primeira percepção. Você precisa perceber o que é uma voz desafinada, fora da tonalidade, e o que é uma voz afinada. A harmonia que acontece quando a voz se une com a harmonia do instrumento, do piano, do violão, da guitarra, quando ela se une. Então, se você não percebe que a voz, na hora que chega, que você canta, isso aqui é você, isso aqui é a harmonia, que você chega assim, vai cantar uma nota, aí você dá uma fora e ela está acima ou está abaixo, ela não vai encaixar, ela tem que encaixar. Então, esse é o primeiro conceito, você tem que começar a enxergar, literalmente, isso, a ouvir isso na música. Então, eu estou sem instrumento aqui, mas é isso, basicamente, a afinação, esse é o conceito. O que você precisa fazer, o que você pode fazer para melhorar a afinação? Além de muitos exercícios, tem bastante exercício de afinação aqui no curso, você pode, para saber, aí é bem louco, né? Eu não costumo fazer isso, mas você pode instalar um afinador, um aplicativo no seu celular, um afinador eletrônico. Tem vários, eu tenho dois aqui. Tem esse da Boss, da marca Boss. É só você colocar tuner, T-U-N-E-E-R, né? T-U-N-E-R. Tuner, da Boss. Aí você canta. Tá vendo que ele fica? A voz, ela é muito variável, né? Mas, você viu que ela fica, ela tem que ficar no verdinho, ok? Você canta uma nota, aí você, é um lance interessante, é um exercício interessante. Tem outro afinador que eu gosto também, é o N-Track Tuner. Esse aqui, ó. N-Track Tuner. Ele é bem legal também. Tá vendo? Cantei a nota, a bolinha tem que ficar no meio. É bem legal pra você, né, afinar. Por quê? Afinação, ela não é só você, ok, ter a afinidade com a nota, mas você precisa entender o tipo de força que você precisa ter. Aí a respiração, né? Esse auxílio vem também da respiração, porque o controle respiratório é o que vai manter a afinação, a vibração encaixada. Então, você precisa ter esses dois parâmetros sempre. Se gravar é bom, você pegar e se gravar, tipo, coloca uma música e você coloca o celular. Hoje tem tanta aplicativa, né, pra isso. Aí você coloca lá e depois você coloca a música original, compara. Aí você vai começar a enxergar. Ixi, mano, desafinei. Eu, por exemplo, isso pra mim é sempre um exercício, porque como eu sempre me gravo, aí depois eu vou ouvir minha voz e eu, vixi, mano, cantei fora, hein? Cantei fora, hein? Então, é um exercício. É isso que vai fazer você ficar mais afinado. Você tem que ficar mais atento o tempo inteiro pra isso. Mas um bom exercício, além dos exercícios que tem aqui no curso, você tem um afinador também. Então, pra melhorar a afinação, uma dica aí é você usar um afinador no seu celular, com o aplicativo. Tem vários. Se você colocar a Tuner lá no aplicativo, na seção de aplicativo do seu celular, você vai encontrar vários, tá? Esses são os dois que eu uso, mas tem inúmeros, inúmeros mesmo. Mas o primeiro passo, porque tem gente que não consegue perceber que tá desafinado. Isso é bem complicado. Então, você precisa relacionar as coisas. Mano, o que é desafinado e o que é afinado. Entendeu? Então, uma boa maneira de você ver isso também é se gravando. Se gravando, você vai começar a ver as diferenças. Nossa, a nota é essa, a nota é tal. E vai perceber que você tá cantando fora. Ok?